E apesar da campanha boa na Copa Paulista, o técnico Silvinho não comanda mais o Atlético Monte Azul, adversário do comercial. A decisão não agradou o torcedor, mas o time segue no campeonato em busca dessa vaga na semifinal da Copa Paulista contra o comercial amanhã. Veja na reportagem do Edson Ferreira. Durante os treinos, a equipe do Atlético Monte Azul mostrou que está em sintonia no campo. A dedicação vem ao encontro de uma meta ousada, continuar o trabalho forte, pensando no próximo desafio. Está um entrosamento muito bom, desde o primeiro dia a gente veio se conhecendo, já conheci alguns, outros não se conheciam tanto, mas a gente foi se entendendo bem dentro de campo, fora do campo também, e a união fez a força e a gente vem fazendo esse campeonato que está muito bom até agora. O desempenho durante o treino tem o objetivo, tentar mudar o cenário em relação ao último jogo. A equipe ficou no 0x0 contra o comercial de Ribeirão Preto, na ida das quartas de final da Copa Paulista. O time estava otimista sobre o comando do técnico Silvinho, que atuava à frente do time desde março deste ano. Apesar do rebaixamento do campeonato paulista da Série A2 para a Série A3 na Copa Paulista, a equipe conquistou oito vitórias, teve dois empates e sofreu apenas uma derrota. Mas foram apenas quatro meses à frente da equipe. Apesar da boa fase do técnico Silvinho, isso não impediu que ele tivesse uma demissão repentina do clube. E é claro que isso não agradou nada aos torcedores. Segundo a diretoria do clube, a decisão pela saída do técnico Silvinho se deu por um motivo interno. O futebol profissional do Monte Azul é gerido por uma SAF. E as atribuições em relação a esse tipo de decisão são exclusivamente da SAF. Então eu não tenho como falar o que ocorreu realmente, porque eu não participei dessa decisão, não participei das conversas, então eu desconheço qual foi o motivo principal. Gilzinho, auxiliar técnico, aceitou a missão de ajustar e moldar a equipe durante a semana. Acho que o motivo jogador já é o jogo, né? O jogo em si, umas quartas de finais, precisamos do resultado. E fora que a nossa torcida está aí motivando os jogadores, está apoiando nós, e tenho certeza que vai ser o décimo segundo jogador. Por enquanto, ainda é um mistério quem vai comandar o time mais para frente. A decisão que a SAF tomou, por enquanto, é que o nosso auxiliar, Gilzinho, ele vai comandar o jogo contra o comercial como interino. E após esse jogo, nós vamos pensar, eles vão pensar com mais calma para ver se há possibilidade de trazer algum outro técnico ou a continuidade do comando pelo Gilzinho. Enquanto esse mistério não é solucionado, a equipe do Monte Azul está pensando no próximo jogo contra o comercial. Vale lembrar que o adversário foi o terceiro colocado do grupo 2 da fase de classificação. Ficou atrás de Francana e o próprio Atlético Monte Azul. Aliás, a equipe teve o melhor desempenho, conquistou 19 pontos. Agora está pensando alto, na vaga da semifinal. Um dos pontos fortes da equipe é a nossa união. Desde o começo do campeonato, a gente veio construindo uma família. Poucos grupos que eu passei são unidos assim, igual a esse grupo. Então, acho que a gente tem que, no sábado, entrar, como a gente entrou todos os jogos aí, com vontade, determinação, que se Deus quiser a gente vai sair com essa classificação. A disputa decisiva pela semifinal da Copa Paulista acontece neste sábado, às três da tarde, com transmissão ao vivo da Record Interior. O Atlético Monte Azul está fazendo a lição de casa e o otimismo vem ganhando forma. A gente vem obedecendo o que é pedido, que é a marcação muito forte, e não parar de correr nenhum minuto. E acho que nos jogos a gente tem demonstrado isso. Boa sorte, então, aos dois times que disputam essa vaga na semifinal. E você vê aqui, ao vivo, na Record.